Relatório divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico mostra que a Administração Pública Brasileira registrou avanços no combate à corrupção e nas áreas de promoção da transparência e controle interno. Para realizar o estudo, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, analisou três casos da Administração Pública Brasileira, a Receita Federal, o Bolsa Família e o programa de DST AIDS do Ministério da Saúde. O resultado foi um elogio aos esforços do governo brasileiro no desenvolvimento de instituições e também de práticas que melhoram o nível de integridade prevenindo a corrupção. Mas o relatório aponta que é preciso melhorar os procedimentos na hora de detectar ou mesmo prevenir atos indevidos praticados por funcionários públicos. Uma das sugestões é oferecer condições para que os gestores identifiquem o risco de fraude. O ministro-chefe da Controladoria-Geral da União deu exemplos do que já acontece no Brasil. Hoje nós já temos 30 corregedorias coordenadas pela Controladoria, atuando uma em relação a cada ministério. E é esse trabalho que tem produzido resultados como mais de 3.500 demissões já de servidores públicos, sendo que em 65% dos casos, por motivos ligados a essa questão de probidade, de integridade, de corrupção, a implantação do sistema de ouvidorias, foram criadas já mais de 140 ouvidorias na administração federal. Outra estratégia de combate à corrupção adotada em setembro é o decreto que define regras para convênios firmados entre órgãos públicos federais e organizações não governamentais. Pelo texto, as ONGs precisam ter pelo menos 3 anos de experiência e não podem apresentar irregularidades. Além disso, cada convênio precisa ser diretamente assinado pelo ministro da área. Agora, o momento é de definir normas para o chamamento público dessas ONGs. Nós pretendemos, a pedido da presidenta, fazer uma regulamentação para detalhar ainda mais como deve ser o chamamento público, porque, inclusive, já havia ministérios que já tinham na prática chamamento público, mas também neles nós encontrávamos os mesmos problemas. Ou seja, era um chamamento público que, digamos assim, cumpria a aparência de legalidade, mas que, na verdade, não selecionava as ONGs sérias, as ONGs que não tinham nada no seu passivo, que não tinham ficha suja, por exemplo. Por quê? Porque não há ainda uma regulamentação padrão que todos os órgãos tenham que seguir dizendo em que deve consistir os requisitos para participar do chamamento, os requisitos para vencer o chamamento.